salve salve família o vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Red Bull Bragantino quer saber quem são as companheiras de jogadores do massa bruta já deixa logo seu like se inscreve no canal e ativa o sininho comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal sem mais delongas fiquem com o vídeo o goleiro Lucão de 23 anos ele namora com a Laís o zagueiro Eduardo Santos de 26 anos ele é casado com a Ana Beatriz o zagueiro Lucas Cunha de 27 anos ele namora com a belíssima Caroline Manzato ela é dentista o Juninho Capixaba de 27 anos ele é casado com a Júlia Branco e juntos o casal tem um filho o Luan Cândido de 23 anos ele é casado com a belíssima Bermanelli e juntos o casal tem um filho o Matheus Fernandes de 26 anos ele é casado com a Vitória Fernandes o meu campista Jadison de 23 anos ele é casado com a Silvinha e juntos o casal tem um filho o John John de 22 anos ele é casado com a Joyce Araújo o meu campista Jadison de 23 anos ele é casado com a Silvinha e juntos o casal tem um filho o Raul de 28 anos ele é casado com a Fabrícia Alves o evangelista de 29 anos ele namora com a belíssima Mariana Ribeiro o meu campista Gustavo Neves de 20 anos ele namora com a Isabela Teles o Camisa 10 Lincoln de 25 anos ele namora com a belíssima Adriana Muller e sua conta no Instagram está chegando aos 2 milhões de seguidores o Eduardo Sacha de 32 anos ele é casado com a Manuela Antunes e juntos o casal tem 3 filhos o atacante Arthur Souza de 21 anos ele namora com a Eduarda Figueiredo ela está se formando em Direito mas e aí torcedor o que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposa dos jogadores do Red Bull Bragantino? comenta aqui embaixo e comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal o vídeo de hoje foi esse nós vemos no próximo vídeo foi oi 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 oi